Olá, tudo bem? É necessário ou não é necessário ter o Quines para poder o seu paciente receber o reembolso do plano de saúde? Quer saber detalhes sobre essa informação? Inclusive, nós temos algumas novidades importantes aqui. Então, já sabe o que fazer, né? Me acompanha aqui até o final do vídeo para você ficar bem informado. Olá, profissional da saúde, tudo bem? Eu me chamo Alessandro, sou contador, sou advogado, gestor da Contabiliza Mais, uma contabilidade digital especializada nos segmentos da saúde, psicólogos principalmente e também mercado digital. Aqui abaixo na descrição do vídeo você tem os nossos contatos, as nossas demais mídias sociais. Fiquem à vontade. Nosso intuito aqui neste vídeo é fazer essa atualização para você entender a necessidade ou não de ter o Quines ou o Sines, como queiram, para poder o seu paciente receber o reembolso do plano de saúde. Vou fazer uma contextualização aqui bem breve, bem rapidinho, para você ficar a par de como que está esse processo até o momento. O Quines ou o Sines é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, um cadastro obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde, quem é considerado um estabelecimento de saúde do nosso país. Apesar de ser um cadastro obrigatório, ele é nacional, mas gerenciado pelos municípios. E apesar de ser obrigatório, não existe até o momento uma fiscalização mais firme sobre ele. Então, na maioria dos casos, os estabelecimentos pequenos acabam fazendo por necessidade. Então, estabelecimentos maiores como hospitais, clínicas, laboratórios, acabam fazendo esse cadastro porque precisam, de forma mais direta. E os outros profissionais da saúde, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, fonoaudiólogos, enfim, pessoas que estão trabalhando mais com consultas, consultório, acabam fazendo se tiver necessidade. Até então, esse cadastro era obrigatório. Os planos de saúde exigiam ele quando você precisava atender diretamente pelo plano. Então, precisou atender pelo plano, obrigatoriamente tinha que fazer. E no caso de reembolso, não era cobrado. Só que, recentemente, né, vocês já sabem bem dessa história, começou ali que um plano do Bradesco exigiu que, né, também nos cadastro de reembolso. E isso causou um alvoroço, uma corrida, muitos profissionais buscando esse cadastro que até então não tinha. Com muita demanda, a demora para poder liberar esse cadastro, ela foi grande. Então, tem profissionais aqui que estão contratando nossos serviços, nós estamos fazendo. E nós estamos pedindo um prazo ali de 30, 40, até 60 dias que está começando a ocorrer. Mais recentemente, nós tivemos uma atualização dessa informação, para se realmente haveria necessidade de ter o cadastro do CNES para o cliente ou seu paciente receber o reembolso do plano de saúde. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para vocês verificarem, uma informação que saiu na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, isso vai esclarecer um pouco esse ponto para vocês. Vamos lá. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verificarem. Olha só, isso aqui está no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a EMS. Ela trata sobre reembolso. É uma matéria publicada bem antigamente, lá de 2023, mas foi atualizada agora, 8 de 4 de 2024. Então, bem recentemente, semana passada. Vamos conferir aqui. O reembolso é a restituição pelo operador do plano de saúde das despesas relacionadas com cuidados médicos, tal, tal, em prol de eventos da saúde. Ok. Para solicitar o reembolso, é necessário apresentar documentos hábeis e adequados que comprovem o efetivo pagamento dos serviços pelos beneficiários. Aqui, informação importante. Deve estar expressamente previsto no contrato do plano de saúde qual é o documento exigido pela operadora para solicitação do reembolso, no caso, como suja a sua operadora. Então, assim, precisa estar previamente estabelecido já no seu contrato, no caso, o contrato do paciente, essa exigência, quais documentos que precisam ser apresentados. E aqui a informação mais importante para nós até o momento. A operadora não pode exigir, para fim de reembolso, que o prestador do serviço tenha cadastro no CNES, cadastro no Acional de Estabelecimento de Saúde. Não é de responsabilidade do beneficiário, no caso, o paciente, constatar se o estabelecimento de saúde executor do serviço está adequadamente registrado no CNES. A operadora somente pode exigir o registro do prestador de serviço no seu registro, no seu conselho profissional. Ou seja, o operador só poderia exigir que o profissional tivesse cadastrado, no caso, o psicólogo do CRT. Então, não precisaria o beneficiário comprovar que está no registro no CNES. Não poderia o plano de saúde recusar o reembolso só por esse motivo. Então, assim, é algo que está chamando a atenção. A própria ANS tem essa posição. E é importante também verificar, assim, se já existia essa previsão no contrato que o paciente fez com o plano de saúde. Então, é um ponto a se analisar, a ficar antenado. E os profissionais da saúde, eu vejo duas situações. Ou você pode brigar com o plano de saúde, exigir que ele cumpra essa questão. Ou você pode ceder e fazer esse cadastro o mais rápido possível, para evitar que o seu paciente fique aí nesse meio, né? Nessa briga de um lado e quem acaba perdendo, infelizmente, é o paciente. Muitas vezes, o nosso país tem que ceder de um lado, para poder não ficar batendo de frente e não ver o seu problema resolvido. Então, outra dúvida, você pode deixar aqui nos comentários se você gostou desse assunto. Se trouxe uma informação relevante para você, compartilhe. Dê um like nesse vídeo, para poder o canal Contabiliza Mais a Crescer. Se inscreva aqui, para ficar antenado com os novos vídeos, os novos conteúdos que a gente vai disponibilizar. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!